Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, na vídeo aula de hoje trago o passo a passo dessa linda gatinha em amigurumi, tá bom gente? Olha, ela ficou peludinha, eu usei lã para fazê-la, tá? A minha ficou com 23 centímetros e eu usei agulha 2,5. Eu utilizei três novelos da lã molê de 40 gramas, tá gente? Olha lá, se não quiser fazer ela escovadinha assim, faça normal, usem o fio que vocês estão acostumados, tá? Olha só, é só uma opção que eu ainda não tinha trazido aqui no canal. Na vídeo aula, gente, tem várias dicas, tá? Tem dica de costura, tem aqui uma dica de como escovar ela sem usar a rascadeira, tá? Eu usei uma outra coisinha para escovar, tem dica de como fazer o bigodinho, que é difícil achar em armarinhos, né? Olha lá que diferente, os olhos dela eu pintei no tecido, tá gente? Escolhi o modelo no Google, desenhei aí no tecido, pintei e depois eu colei. Olha só que fofura, ficou bem diferente. Espero que vocês gostem, se não é inscrito no canal, se inscreva, não esquece aí de deixar aquele like e compartilhar com as amigas também. Qualquer dúvida e sugestões, vocês podem deixar aí nos comentários, tá? Que eu sempre respondo vocês aí. Olha só que lindeza que ela ficou. A lista completa dos materiais utilizados, todas as informações vão ficar na descrição, tá bom? Então vamos ao passo a passo? Bom, vamos começar a fazer as orelhas. Vamos iniciar fazendo seis pontos no anel mágico. Na segunda volta, faço dois pontos e um aumento por duas vezes e vamos terminar com oito. Então, um, dois, coloco o marcador e o aumento e o aumento. É só repetir até o final da volta. Agora, na terceira volta, faço três pontos e um aumento por duas vezes e vamos terminar com dez. Então, um, dois, três e o aumento. repita até o final da volta. Agora, na volta quatro, faço quatro pontos e um aumento também por duas vezes e vamos terminar com doze. um, dois, três e um, dois, três e quatro. Agora, faço o aumento e repita outra vez até o final. e agora, na volta cinco, faço cinco pontos e um aumento duas vezes e vamos terminar com 14. cinco e um aumento. e um, dois, três e cinco e o aumento. repita novamente até o final da volta. e agora, na carreira seis, faça seis pontos e um aumento também por duas vezes e vamos terminar com 16. e um, dois, três e seis e um aumento. repita novamente até o final da volta. e agora, na carreira sete, faço sete pontos e um aumento também por duas vezes e vamos terminar a volta com 18 pontos. e agora, na carreira oito, faço oito pontos e um aumento também por duas vezes e vamos terminar a volta com 20 pontos. e agora, na carreira oito, faço oito pontos e um aumento também por duas vezes e vamos terminar a volta com 20 pontos. oito pontos e um aumento e então, é só repetir mais uma vez até o final da volta. e assim terminamos a orelha pode cortar um pedaço de fio para depois costurar. olha só, vai ficar assim, desse jeito. agora, vamos trabalhar essa parte rosa. e lembrando que estou trabalhando com a lã. nessa parte rosa vou usar o fio balum. vocês podem usar o fio amigurumi, a linha charme, enfim, a que vocês quiserem. comece fazendo seis correntes. uma, duas, três, seis correntes. volto fazendo ponto baixo, um total de cinco. um, dois, três, e ficamos com cinco pontos. agora, vire o trabalho, não faça correntinha, entre direto no primeiro ponto, assim, vamos fazer uma diminuição. Então, eu entro no primeiro ponto, lacei o fio, entro no segundo, laço o fio, vamos ficar com três. E agora, pego o fio e laço dentro das três. Pronto, fiz uma diminuição. Termino com os últimos três pontos baixos, ficando com um total de quatro. Sempre confere, tá? Um, dois, três, quatro. Vire novamente, faça outra diminuição. Do mesmo jeito, ó, entra no primeiro ponto, lacei o fio, entro no segundo, lacei de novo, fico com três, tiro tudo. E termino com os últimos dois pontos, ficando com um total de três. Ó. O último pontinho aqui, três no total. Viro novamente, faço uma diminuição, olha só. Fiquei com três, tiro tudo. E o último pontinho, ficamos com dois. E pra finalizar, na última volta, faço uma diminuição, ficando com um ponto. Olha lá. E assim ficou o triângulo. Agora, é só arrematar, gente. Corta aí só um pedacinho de fio, pra depois esconder. E depois, a ponta de baixo também. Depois, é só colar em cima da nossa orelha, depois que estiver escovada. Vou arrematar os fios aqui e já volto. Bom, gente, ficou assim, olha só. Agora, vamos deixar separado, pra depois seguir com o processo de escovação. Bom, agora, vamos fazer os bracinhos. Vou chamar de bracinho pra facilitar. Olha, esse já tá todo pronto. Já tá todo escovadinho. Então, vamos lá. Iniciei fazendo seis pontos no anel mágico. Na segunda volta, faço seis aumentos e vamos terminar com doze pontos. Olha só, até o final. Agora, na terceira volta, faço um ponto e um aumento seis vezes. E vamos terminar a volta com dezoito pontos. Agora, na volta quatro, faço cinco pontos e um aumento por três vezes. E vamos terminar com vinte e um pontos. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos. E o aumento. Vamos repetir isso por toda a volta. Agora, na carreira cinco e seis, sigo fazendo vinte e um pontos em cada uma delas. Agora, na carreira sete, faço cinco pontos e uma diminuição por três vezes. E vamos terminar a volta com dezoito pontos. Então, um, dois, três, quatro, cinco pontos. E agora, na carreira sete, faço quatro pontos e uma diminuição por três vezes. E vamos terminar a volta com quinze pontos. E vamos terminar a volta com quinze pontos. Dois. Três. Quatro. E a diminuição. Vamos repetir até o final da carreira. Agora, na carreira dez, faço um ponto e uma diminuição por duas vezes. Então, fiz um ponto, agora faço uma diminuição. De novo, um ponto. E uma diminuição. Repetir por duas vezes. E vamos terminar a carreira com os últimos nove pontos, ficando com um total de treze. Agora, da carreira onze até a dezoito, sigo fazendo treze pontos. Então, vou caminhar até a carreira dezoito, fazendo treze pontos em cada uma delas. Vou fazer as minhas e já volto. Bom, olha só, já fui colocando enchimento também. Agora, na carreira dezenove, eu faço um ponto e uma diminuição também por duas vezes. Então, um ponto. Uma diminuição. De novo, um ponto. Outra diminuição. E vamos terminar a volta com os últimos sete pontos, ficando com um total de onze. Sempre confere no final. Agora, na carreira vinte e vinte e um, sigo fazendo onze pontos. E então, já podemos encerrar esse bracinho. Deixa aí um pedaço de fio pra depois costurar no corpo da nossa gatinha. Vou fazer aqui as minhas carreiras e já volto. Agora, vamos trabalhar essa parte rosa aqui de baixo. Iniciei fazendo oito pontos no anel mágico. Na segunda volta, faço um ponto e um aumento por quatro vezes. E vamos terminar com doze. Olha só, ficou com doze pontos. Já podemos arrematar. Corta aí um pedacinho de fio, bem pequenininho. Depois, é só esconder. Vou fazer aqui. Depois, é só colar embaixo. E aí? E depois de escovar, vamos fazer essa parte final aqui, ó. Das unhas, né? Agora, vamos fazer as perninhas, tá bom? Vamos deixar separadinho aqui. Agora, vamos fazer as pernas. Iniciei fazendo seis pontos no anel mágico. Na segunda volta, faço seis aumentos. E vamos terminar com doze. Então, vamos fazer aqui um aumento pra cada ponto. Por toda a volta. Na terceira volta, faço um ponto e um aumento seis vezes. E vamos terminar com dezoito. Então, um ponto. E um aumento. Vamos repetir pela volta toda. Agora, na volta quatro, faço cinco pontos e um aumento três vezes. E vamos terminar a volta com vinte e um pontos. Então, um... Dois... Dois... Três... Quatro... E cinco. E agora, faço o aumento. Vou repetir isso até o final da volta. Agora, na carreira cinco, faço seis pontos e um aumento três vezes. E vamos terminar a volta com vinte e quatro pontos. Então, dois... Então, dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Agora, faço o aumento. Olha a pomba aí. Vamos repetir isso até o final da volta. Bom, agora, da carreira seis até a oito, eu sigo fazendo vinte e quatro pontos. Agora, serão carreiras de ponto sobre ponto. Da seis até a oito. Bem tranquilo, né? Vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Agora, na carreira nove, vou fazer um ponto e uma diminuição por quatro vezes. Então, aqui, um ponto, uma diminuição. Agora, pela segunda vez, um ponto e uma diminuição. Agora, pela terceira vez, um ponto e uma diminuição. E pela quarta vez, um ponto e uma diminuição. E termina a volta com os últimos doze pontos. Ficamos com um total de vinte. Sempre conta aí no final da carreira pra ver se não pulou nenhum pontinho. Agora, na carreira dez, faço dois pontos e uma diminuição por duas vezes. Então, um, dois pontos. Agora, faço a diminuição. De novo, dois pontos. Um e dois. E a diminuição. E termina a volta com os últimos doze pontos. Vamos ficar com um total de dezoito. Bem tranquilo também. Agora, na carreira onze, faço quatro pontos e uma diminuição três vezes. E vamos terminar com quinze. Então, um, dois, três. Três pontos. Agora, quatro. E agora, assim, faço a diminuição. E é só repetir isso até o final. Quatro pontos, uma diminuição por toda a volta. Agora, da carreira doze até a vinte, sigo fazendo quinze pontos. Então, vou fazer carreiras de ponto sobre ponto. Agora, na carreira vinte e um, faço três pontos e uma diminuição por três vezes. E vamos terminar a volta com doze pontos. Então, aqui, dois, três pontos e a diminuição. Vamos repetir isso por toda a volta. Agora, na carreira vinte e dois e vinte e três, sigo fazendo doze pontos. Então, já podemos encerrar essa perna, tá bom? É só deixar aí um pedaço de fio pra depois costurar. Não esquece de colocar vestimento. A parte rosa de baixo, fiz oito pontos no anel mágico. E na segunda volta, fiz oito aumentos, ficando com dezesseis. Depois, é só colar aqui embaixo, ó. Bem tranquilo. Tá certo? Olha lá que gracinha que vai ficar. Bom, agora, vamos começar o corpo. Iniciei fazendo seis pontos no anel mágico. Na segunda volta, vou fazer seis aumentos e vamos terminar com doze. Na terceira volta, faço um ponto e um aumento seis vezes e vamos terminar com dezoito. Então, um ponto e um aumento. Vamos repetir por toda a volta. Agora, na carreira quatro, faço dois pontos e um aumento por seis vezes e vamos terminar a volta com vinte e quatro pontos. Então, vou repetir dois pontos e um aumento pela volta toda. Agora, na carreira cinco, faço três pontos e um aumento seis vezes e vamos terminar a volta com trinta. Dois, três e o aumento. Vamos repetir até o final. Agora, na carreira seis, faço quatro pontos e um aumento também por seis vezes e vamos terminar a volta com trinta e seis. Então, um, dois, três, quatro e o aumento. Vamos repetir até o final. Um, dois, três, quatro e o aumento. Sempre confere no final de cada carreira. Agora, na carreira oito, faço seis pontos e um aumento também por seis vezes e vamos terminar a volta com quarenta e oito pontos. Então, já fiz dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, faço um aumento. Agora, na carreira nove, faço sete pontos e um aumento seis vezes e vamos terminar a volta com 54 pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos e faz o aumento. É só repetir isso pela volta toda. Agora, da carreira dez até a treze, sigo fazendo 54 pontos. Então, vou trabalhar até a carreira treze, 54 pontos em cada uma delas. Ou seja, carreiras de ponto sobre ponto. Agora, na carreira quatorze, começo fazendo oito pontos. Vou caminhar oito. Fiz aqui os oito pontos. Agora, vou fazer uma diminuição. Agora, vou caminhar dezesseis pontos e depois fazer uma diminuição. Vamos ter que repetir isso por duas vezes. Mas, vamos lá. Pela primeira, dezesseis pontos. Fiz os dezesseis. Agora, vou fazer uma diminuição. E agora, vamos repetir mais uma vez. Dezesseis pontos e uma diminuição. Viu só? Repetir por duas vezes. Vou fazer aqui. Fiz os dezesseis. E agora, faço a diminuição. E vamos terminar a carreira com os últimos oito pontos. Ficando com um total de 51. Agora, na carreira quinze, faço quinze pontos e uma diminuição três vezes. E vamos terminar com 48. Então, vou caminhar aqui quinze pontos. Tá bom? Olha lá. Olha lá. Fiz os quinze pontos. Agora, faço uma diminuição. E é só repetir isso pela volta toda. Agora, na carreira dezesseis, faço 48 pontos. Então, uma carreira de ponto sobre ponto. Vou fazer a minha aqui e já volto. Agora, na carreira sete, faço sete pontos e uma diminuição. Vou caminhar aqui sete pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Faço agora a diminuição. Agora, eu vou fazer quatorze pontos e uma diminuição por duas vezes. Tá bom? Então, vou caminhar aqui quatorze pontos. Caminhei os quatorze pontos. Agora, faço uma diminuição. Olha lá. Agora, é só repetir novamente. Quatorze pontos e uma diminuição. Fiz aqui. E agora, vamos terminar a carreira com os últimos sete pontos. Ficando com um total de quarenta e cinco. Sempre confere, tá, gente? Agora, na carreira dezoito, faço treze pontos e uma diminuição por três vezes. E vamos terminar com quarenta e dois. Vou caminhar aqui treze. E vou caminhar aqui treze. Fiz os treze pontos, faço agora uma diminuição. E é só repetir isso pela volta toda. Agora, na carreira dezenove, vou fazer treze pontos e uma diminuição. Vou caminhar treze aqui. E vou caminhar treze aqui. Caminhei os treze pontos, faço agora uma diminuição. Agora, eu vou fazer um ponto e duas diminuições. Então, um ponto. Uma diminuição. E a segunda diminuição. Vamos repetir de novo. Um ponto. E duas diminuições. Três. Uma. E duas. Pronto. Agora, faço um ponto e uma diminuição. Um ponto. E uma diminuição. E vamos terminar a carreira com os últimos quatorze pontos. Ficando com um total de trinta e seis. Não esquece de conferir no final, hein? Bom, agora, na carreira vinte e vinte e um, vamos seguir fazendo trinta e seis pontos. Ou seja, duas carreiras de ponto sobre ponto. Agora, na carreira vinte e dois, faço quatro pontos e uma diminuição seis vezes. E vamos terminar com trinta. Então, fiz aqui dois, três, quatro pontos e a diminuição. Vamos repetir por toda a volta. Agora, na carreira vinte e três e vinte e quatro, sigo fazendo trinta pontos. Então, duas carreiras de ponto sobre ponto. Agora, na carreira vinte e cinco, faço três pontos e uma diminuição seis vezes. E vamos terminar com vinte e quatro. Então, três pontos e a diminuição. Vamos repetir por toda a volta. Agora, na carreira vinte e seis e vinte e sete, sigo fazendo vinte e quatro pontos. E, então, podemos encerrar o corpinho, tá bom? Na hora de finalizar, pode deixar um fio pequeno, tá, gente? É só arrematar. O fio longo vai ser o da cabeça, tá bom? É ele que nós vamos usar pra costurar a cabeça no corpo. Portanto, vou fazer aqui as minhas duas carreiras, colocar o enchimento e deixar separado. Vou fazer aqui e já volto pra gente começar a cabeça. Bom, gente, vamos começar aqui com o rabinho antes de fazer a cabeça. Eu já deixei ele pronto, tá? Ele é bem simples. Então, eu vou deixar a receita aí na tela. É só acompanhar, tá ok? Fiz aqui, olha, esse início rosa dele, tá? Fiz nove pontos no anel mágico. Aí, segui com o rosa até a carreira seis. Na carreira sete, eu volto com o branco e vou até a carreira vinte e três, fazendo nove pontos. Tá bom? Bem simples, bem fácil, sem segredo. Agora, vamos fazer a cabeça. Iniciei fazendo seis pontos no anel mágico. Na segunda volta, faço seis aumentos e vamos ficar com doze. Então, vou fazer aí um aumento pra cada ponto. Agora, na terceira volta, faço um ponto e um aumento seis vezes e vamos terminar com dezoito. Então, vou repetir um ponto e um aumento por toda a volta. Agora, na carreira quatro, faço dois pontos e um aumento seis vezes e vamos terminar com vinte e quatro. Então, dois pontos, agora faço o aumento. É só repetir até o final. Agora, na carreira cinco, faço três pontos e um aumento seis vezes e vamos terminar a carreira com trinta. Então, olha lá. Três pontos, faço agora o aumento. Vamos repetir até o final. Agora, na volta seis, faço quatro pontos e um aumento também por seis vezes e vamos terminar a carreira com trinta e seis. Três, três, quatro pontos e um aumento. Vamos repetir por toda a volta. Agora, na carreira sete, faço cinco pontos e um aumento seis vezes e vamos terminar a carreira com quarenta e dois pontos. Então, vou trabalhar aqui cinco pontos. Olha lá. Aqui o terceiro. O quarto. E o quinto ponto. Agora, faço um aumento. E vou repetir isso pela volta toda. Agora, na carreira oito, faço seis pontos e um aumento seis vezes e vamos terminar a volta com quarenta e oito. Então, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, faço um aumento. E vou repetir isso pela volta toda. Agora, na carreira nove, vou fazer quinze pontos e um aumento por três vezes e terminar a carreira com cinquenta e um pontos. Então, eu vou começar caminhando aqui quinze pontos. Vou fazer aqui e já volto. Fiz os quinze pontos, agora faço um aumento. E então, é só repetir isso pela volta toda. Sempre confere no final, ok? Bom, vamos seguir agora. Então, na carreira dez e carreira onze, sigo fazendo cinquenta e um pontos. Vou caminhar duas carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas e já volto. Bom, agora, na carreira doze, vou fazer dezesseis pontos e um aumento por três vezes. E vamos terminar a carreira com cinquenta e quatro pontos. Então, vou caminhar aqui dezesseis pontos. Caminhei os dezesseis pontos, faço agora um aumento. E é só repetir isso pela volta toda. Bom, agora, da carreira treze até a vinte, vamos seguir caminhando cinquenta e quatro pontos, tá bom? Então, vou seguir aí fazendo essas carreiras com cinquenta e quatro pontos em cada uma delas. Agora, na carreira vinte e um, faço dezesseis pontos e uma diminuição por três vezes. E vamos terminar a volta com cinquenta e um pontos. Então, eu vou caminhar aqui dezesseis pontos. Caminhei os dezesseis pontos, agora, eu faço uma diminuição. E então, é só repetir isso até o final da volta. Bom, agora, na carreira vinte e dois, sigo fazendo cinquenta e um pontos. Uma carreira de ponto sobre ponto. Agora, na carreira vinte e três, faço quinze pontos e uma diminuição três vezes. E vamos terminar a volta com quarenta e oito pontos. Vou repetir isso por toda a volta. Vou caminhar quinze. Caminhei os quinze pontos, faço a diminuição. E agora, é só repetição até o final. Agora, na carreira vinte e quatro, faço quatro pontos e uma diminuição por oito vezes. E vamos terminar com quarenta. Então, um, dois, três. Três e quatro. E agora, faço a diminuição. É só repetir isso até o final da volta. Bom, gente, agora, seria a hora de colocar os olhos, tá? Como vocês viram aí, eu vou colocar os meus pintados. Eles, eu coloquei entre a carreira quatorze e dezessete, a contar aí de cima, tá bom? Agora, se vocês quiserem colocar os olhos de trava, vai ter que usar um de acordo com o tamanho da peça. Com a lã molê, essa que eu usei, vai ter que usar um pouco maiorzinho do que de costume. Eu uso, normalmente, o de oito milímetros. Neste caso, seria ideal um de dez a quinze milímetros, tá bom? No máximo aí, com dois centímetros de diâmetro, tá? Então, o modelo dos olhos, vocês decidem. Pra facilitar, é bom colocar o focinho. Eu vou deixar a receitinha dele na tela, porque ele é bem simples. Aí, é só posicionar o focinho com os alfinetes, tá? E aí, posicionar os olhos que vocês escolheram. Olha, vai aparecer a receitinha aí na tela pra vocês. É bem simples, tá? É só seguir ela aí e tá tranquilo, tá bom? Olha só. Na hora de posicionar, né? Coloca os alfinetes, coloca os olhinhos e depois tira pra costurar depois. Eu prefiro costurar depois, tá certo? Vocês façam como de costume. Bom, vamos seguir aqui com a nossa cabeça. Agora, na carreira vinte e cinco, faço três pontos e uma diminuição por oito vezes. E vamos terminar a volta com trinta e dois pontos. Então, olha lá. Dois, três pontos e a diminuição. Vamos repetir isso por toda a volta. Vou fazer a minha aqui e já volto. Bom, agora na carreira vinte e seis, que é a última da cabeça, vamos fazer dois pontos e uma diminuição por oito vezes e terminar com vinte e quatro. Não esquece de deixar um fio longo aí pra usar depois pra costurar a cabeça no corpinho, tá bom? E claro, sempre confere no final. Bom, gente, vou mostrar como que eu bordei aqui, ó, as unhas da gatinha, tá? Bem simples, sem segredo, tá bom? Olha lá. Entro aqui por trás, tá? Saio aqui na frente, pego dois pontinhos e vou passando aqui umas quatro, cinco vezes. Bem tranquilo. Divide aí, ó, separa o pelo, tá? Vocês conseguem enxergar o pontinho e assim bordar. Só deixar aí uns dois pontos de distância entre um e outro e passar aí o fio várias vezes. Bem tranquilo. Olhem aí no vídeo que vocês vão conseguir fazer. Agora é só voltar o fio aqui onde a gente iniciou pra depois arrematar, tá bom? Olha só. E aqui na frente é só dar uma parada com a tesoura pra poder aparecer o bordado. Bom, gente, olha só. Agora é só levar o fio aqui atrás, dar um nó e esconder. Olha lá, já estou aqui com todas as peças escovadas, tá? Vou mostrar daqui a pouco como eu escovei. Coloquei enchimento, gente, só até a metade, tá bom? Facilita pra costurar. Então, já temos aqui também as orelhas escovadas. Colei o triângulo, tá bom? Eu escovei primeiro, depois eu colei. Temos aqui também o rabinho. Olha lá. Também já finalizado. O focinho, eu escovei ele, ó. Dividi os pelos assim, um pro lado, outro pro outro. E bordei o nariz. Bem simples, tá, gente? Isso aqui, ó, é só fazer um V, preencher. Depois passar umas três vezes em cima e descer um fiozinho pra baixo. Bem tranquilo. Bem comum e básico, né? Temos aqui também o corpinho, ó. Já escovei ele também, tá? Vai ter uma dica aí no final. Se atentem que eu vou falar pra vocês. E aqui a cabeça, escovei uma parte e deixei livre essa daqui pra mostrar como que eu faço essa escovação sem usar a famosa rasqueadeira, tá, gente? Eu usei uma outra coisinha. Vocês vão ver só. Olha lá. Já costurei aqui o focinho. Essa costura é a mais comum que eu uso, tá? Básica em todos os meus trabalhos. Quem me segue já sabe como que se faz. Eu vou mostrar daqui a pouco como eu faço ela, tá? Um exemplo. Mas é bem tranquilo. Então, vamos lá. Como que eu vou escovar sem usar a famosa rasqueadeira? Hum, vamos lá. Vou usar, gente, o velcro. Isso mesmo. Uma amiga me deu uma dica de usar ele e eu adorei, tá? Ele não abre os pontos na hora de escovar. Eu só consegui encontrar pra vender assim em tira. Comprei um metro, tá? Se vocês encontrarem ele, tipo, em folha, seria melhor, tá bom? Mas assim dá também. Olha só. Vou mostrar como que eu vou fazer. Depois, se grudar alguns pelinhos, é só ir tirando. Bem tranquilo, viu, gente? Essa daqui, ó. A rasqueadeira tem esses ganchinhos. E ela acaba que entra no meio dos pontos e ele acaba abrindo. Fica feio a peça. Tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui como é que eu escovo ela. É bem sossegado. Tira aí uma tarde pra fazer, ver a novela, né? Assistindo filme, enfim, bem devagar e tudo mais. Mas se vocês quiserem usar a rasqueadeira, gente, também pode, tá? Só que eu tô trazendo aqui uma nova opção. Olha, vê que os meus pontos ficou bem fechadinho. Isso facilita também na peça ficar com um acabamento muito bom. Vamos lá. Vamos escovar ela. Bom, gente, outra coisa. O melhor é vocês costurarem as orelhas antes de escovar a cabeça, tá? Aí vocês conseguem enxergar os pontinhos facilmente. Assim também na hora de costurar as pernas e os braços, tá? Deixa ali um pedacinho sem escovar, demarca certinho, costura, depois escova. Tá bom? Facilita aí. Bom, gente, vou terminar de escovar aqui a minha cabeça pra depois colocar os olhos, né? E dar uma dica aí na hora da costura pra facilitar a vida de vocês, tá bom? Bom, gente, olha só. Já terminei de escovar aqui a cabeça da nossa gatinha. Estou aqui com os olhos prontos também, tá? Lembrando que eu pintei eles num tecido, tá? Ó, depois eu vou colar eles aqui em cima, assim, bem do lado mesmo do focinho. A distância vocês decidem, mais próximos, mais perto, né? Enfim, dá pra colar aqui, ó. Abre um espacinho no pelo e cola, tá? Vou usar cola de silicone, tá bom? Mas como eu disse, vocês podem usar também os olhos de trava. Esse modelo de olho, gente, eu encontrei no Google. Coloquei, né, escolhi o desenho, coloquei lá na tela do computador com uma folha ou então direto no tecido, faço o risco. Depois passo, né, o tecido, tá bom? E pinta. Eu usei essa tinta aqui, tá? Ó. Ela é bem usada aí, né? Pra quem mexe com pintura. Mas se vocês acharem que dá muito trabalho, podem usar o de trava mesmo, tá bom, gente? Tem os olhos de trava com o olho de gatinho já, eu já vi em alguns lugares também, é bem bonito, dá pra usar. Aí é só escolher o modelo que vocês querem, tá bom? Eu optei por esse. As outras opções de fio que vocês podem usar, além da lã, caso queira ela peludinha, dois fios dá pra escovar, que é o Amigurumi Soft e o Balloon, tá? O Amigurumi Soft, ele tem mais acrílico do que algodão, então ele vai desfiar mais. O Balloon, ele tem mais algodão do que acrílico, mas também dá pra desfiar, olha só. Vai ficar desse jeito aí, ó. Esse protótipo eu usei o Balloon, tá vendo, ó? Desfia também, não fica tão assim peludo quanto a lã, mas dá pra usar esses fios também, tá bom? São opções aí pra vocês. Mas se não quiser peludinha, pode fazer normalmente. Bom, pessoal, olha só, vou costurar agora, né, a cabeça no corpo. Coloquei essa agulha de boneca aqui, ó, pra cabeça não ficar correndo, tá? Ela auxilia bastante. Observe que a nossa, o corpinho tem essa barriguinha aqui, ó. Então, ela vai ficar pra frente. Centraliza a cabeça com o focinho bem no meio dessa barriga, tá? Bom, gente, olha só. Pra costurar aqui, eu consigo enxergar os pontinhos normalmente, tá? Olha lá, ó, não sei se dá pra ver aí, a luz atrapalha, mas olha aqui, tá vendo os buraquinhos? É onde a gente vai costurar. Se vocês acharem que tem dificuldade, a minha sugestão é deixar sem escovar as duas últimas carreiras, tanto da cabeça quanto do corpo, tá bom? Olha lá. A costura é bem simples, eu já fiz ela em outras peças, ok? Olha lá. Se deixar duas carreiras de cima e de baixo, ó, consegue costurar vendo os pontos normalmente. Depois, finaliza o acabamento escovando essas carreiras que sobraram. Então, observem aí como eu vou fazer essa costura aqui, é bem simples, ó. Pega um ponto lá na cabeça, tá? E agora, eu vou pegar um pontinho do corpo. E é só fazer isso, gente, por toda a volta. Um ponto de cima, um ponto de baixo. Gente, essa é a minha maneira de costurar, tá bom? Não é a única. Se vocês costuram de uma outra forma, façam como vocês estão acostumados. Eu sempre falo que a costura não tem certo ou errado, tem prática. Você vai melhorar ela conforme for praticando, tá bom? Olha lá, bem tranquilo. Um pontinho de cima, um pontinho de baixo. Bom, olha só, é só ir fazendo mesmo desse jeitinho aí por toda a volta, com calma, paciência, tá bom? Eu vou fazer toda a minha, costurar ela toda. Olha lá como vai ficando. E depois a gente acerta os pelinhos pra ajustar o acabamento. Depois de costurar ela toda, é só pentear. A costura, gente, que eu fiz no pescoço é a mesma no focinho, nas orelhas, no braço, na perna, no rabinho, tá? É a mesma em todas as partes. Bom, gente, olha, eu vou mostrar como é que eu faço a costura aqui nesse protótipo mesmo, tá? Que assim, acho que facilita pra vocês visualizarem. Então, vamos às dicas. Pra costurar as orelhas, o focinho, deixa pra escovar a cabeça depois. Então, escovem só as orelhas, né? O focinho, a perna, o braço e o rabinho, tá? Mas na hora de costurar aqui as orelhas na cabeça, deixa pra escovar a cabeça depois que costurar. Pra facilitar a visualização dos pontos nas orelhas, nas pernas, deixa a última carreira ou uma ou duas carreiras sem escovar nessas partes, tá bom? Aí, vocês conseguem visualizar os pontos e costurar sem problema. Depois, é só finalizar o acabamento escovando essas carreiras que sobraram, tá bom? Assim, evita qualquer dificuldade, tá? Olha, gente, a mesma coisa pro bracinho e as pernas, tá? Então, o que vocês vão fazer? Decida a posição que vai querer costurar as perninhas e os braços, sentado ou em pé, tá? Então, definiu a posição, já deixa a lateral livre, gente, tá bom? Essa lateral aqui, ó, deixa livre tanto, né? De cada lado. Escova a parte de trás, a barriguinha. E depois que vocês costurarem os braços e a perna, aí, vocês desfiam, né? Escovam aí as partes que restarem, tá? O velcro, ele possibilita isso, porque ele é pequeno, então, dá pra entrar nessas partes menores, coisa que a rasqueadeira não daria, tá bom? Então, é isso, tá? Se atentem a essas dicas, costurem as partes aonde não está escovado. Agora, vamos lá aqui, ó, mostrar pra vocês como eu vou costurar essas orelhas. Olha, observe que eu não fechei elas, tá? Não uni as duas partes. Se quiser fechar antes de costurar, pode. A costura é simples, gente. Observem aí, eu pego um ponto lá da cabeça, um ponto aqui, ó, da orelha. Tem barulho de carro, cachorro aí no fundo, tá, gente? Desculpa, mas é assim o dia inteiro. Olha lá. Pego aqui um pontinho da cabeça. Agora, eu vou pegar um pontinho da orelha. É fazer isso por toda a volta, bem devagar. Quanto mais praticar a costura, melhor ela vai ficar, tá, gente? Olha, pego aqui um pontinho da orelha. Agora, eu vou lá, pego o pontinho da cabeça. De novo, um pontinho da orelha. Um pontinho lá da cabeça. E eu vou fazendo isso por toda a volta, né? Até finalizar a costura. Mais uma vez. Um pontinho da orelha. Olha lá. Olha só como vai ficando, gente. Fica muito boa essa costura. Viram só? E aí, é só fazer por toda a volta, tá, gente? Aqui, aqui também, tá? A volta toda. E assim, finalizar a costura de todas as partes. Bom, gente, um detalhe aqui na perninha, olha. Quando a gente costura só aqui na lateral. Vou tirar aqui os alfinetes. Ela fica aberta, olha. Fica vendo. Olha só. Ai, vai voar. Então, pra evitar isso, pode passar uma cola aqui. Colar, tá bom? Ou então, dá um pontinho. Pega aí um fio. É... E dá um pontinho aí, ó. Pega bem no meio do corpinho. Um pontinho aqui da perninha. Só desse lado de dentro. Tá? Ó. E leva o fio lá pra trás. Dá um nozinho e esconde ele. Então, você pode costurar, né? Dá um pontinho aí. Ou colar. Tá certo? Assim, ela não vai ficar abertinha, igualzinha de borboleta. Ai, gente, olha. É bem tranquilo, tá? A costura tem que ter paciência pra fazer tudo certinho. Tá bom? Vou mostrar ela pronta e dar a dica do bigodinho. Bom, gente. Olha só. E assim ficou a nossa gatinha. Ficou bem grande aqui, né? Com a lã, tá? Olha o rabinho, toda costurada. Como disse, costurei ela sentadinha. Olha lá que graça. Bom, olha só. Colei os olhos. Coloquei aqui uma fita. Tá? Olha só que bonitinha a decoração. Vocês decidem, tá bom? Eu usei, gente, pra fazer o bigode linha de pesca. Tá bom? O que que eu fiz nela? Pintei ela com esmalte. Deixei secar aí de um dia pro outro. E ficou assim. Tá bom? Vocês podem costurar fio por fio, tá? Então, pinta só a pontinha. Deixa uma outra ponta maior, né? Com fio normal. E vai costurando, certo? Ou então, a maneira que eu acho mais fácil. Antes de costurar o focinho, decide o tamanho desse bigode. Passa de um lado pro outro. E cola no avesso, tá? No avesso por dentro, né? Do focinho. Então, antes de costurar ele, já coloca os bigodinhos. Usem aí a cola Super Bonder, que ela é boa, né? Fica bem... É bem fixada. Qualquer dúvida, gente, deixa nos comentários, tá bom? Que eu tô sempre respondendo vocês aí. Beijinho. E até a próxima. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau. Tchau.